Copa Camutanga de Futsal 2014 Homenagem aos atletas de Camutanga profissionais de futebol Fernando Camutanga Durante as décadas de 60 e 70, orgulhoso de sua naturalidade Fernando Camutanga, ou apenas Camutanga, foi atacante do esporte Santa Cruz e Náutico Além de ter defendido o Ferroviário de Recife e o Central de Caruaru Onde pendurou as chuteiras em 1973 Defendeu o bom sucesso do Rio de Janeiro Também foi jogador do Esporte em Lisboa e vitória de Setúbal de Portugal pelo Remo O Leandro Pará Camutanga foi campeão e ainda participou de dois campeonatos brasileiros em 1972 e 1973 Alvemir Sebastião, Bibi Atua pelo River Plate de Sergipe Já atuou pelo Recife, Ipiranga, América de Natal e Esporte Recife Onde foi campeão pernambucano e se destacou nacionalmente E está até hoje nas lembranças da torcida rubro-negra Cleitson Andrade Queco Esporte Recife Timbaúba E Autoesporte da Paraíba Ednaldo Francisco, Gil Atuou pelo Central, Autoesporte da Paraíba e Ipiranga de Pernambuco Clávio Peixoto Favuca Atuou pelo Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Acadêmico de Visseu, em Portugal Fabiano Lúcio, Gaspar Atuou pelo Central de Caruaru, Recife, CRB de Alagoas, Campinense da Paraíba, Guarani de Juazeiro no Ceará, Teotônio Vilela de Alagoas e Miramar da Paraíba, além do Serrano em Pernambuco Gessé Barbosa Passou pelo Esporte Recife Estudantes de Timbaúba Nacional de Uberaba Em Minas Gerais Irânildo Tomé, Irã Atuou pelo Atlético de Cajazeiras, na Paraíba Nacional de Papos, também na Paraíba América de Natal E Botafogo da Paraíba José Antônio Tota Atuou pelo Timbaúba, Crato do Ceará, Teotônio Vilela de Alagoas e Salgueiro Pernambuco Leonardo Alves NEM Atuou pelo América de Pernambuco, Esporte Recife e Estudantes de Timbaúba Manoel Alves Atuou pelo Esporte Recife, Alto Esporte e Campinense da Paraíba, Sergipe e o Centro Limoerense de Pernambuco Manuel Trigueiro, Camu Atuou pelo Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Capelense de Alagoas Rinaldo, em Memória Rodrigo Gomes Atuou pelo Estudantes de Timbaúba Valmir Correia Atuou pelo Centro Limoerense de Pernambuco e Alto Esporte da Paraíba Atuou pelo Centro Limoerense de 파ú Transcrição e Legendas Pedro Negri